Mano, faz muito tempo que eu não jogo CS, eu só tô jogando GTA, então se eu jogar meio mal, mas eu vou ilegit. Ai, ai, vou fazer o rushback 10. Tá bom, né? Não, não, 10 tá ruim aqui, já volto. Mano, eu vou mijar. Ai, caralho. Eu tô tomando uma graça pra fuga, mano. Tá sendo 7 vezes pro vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Hoje eu decidi chamar o Gacela, o hacker rico, hacker do TikTok. Já é o meu como preferir pra jogar um competitivo legit, beleza? Eu não sei, né? Era pra ser legit. Assistam o vídeo, tá bem legal. E no final vamos ter uma conversa porque eu preciso da ajuda de vocês. Safe, sem enrolação, bora. Mano, faz muito tempo que eu não jogo CS, eu só tô jogando GTA. Então se eu jogar meio mal, mas eu vou ilegit. Mas vai jogar, mas vai play, relaxa. Você quer que eu chame algum amigo meu aqui? Os moleque do Dead Skin. Mano, pode ser, tanto faz, hein? Só que tem que entrar rápido. Vou chamar o Chint, então. Vou chamar o Chint, pode ficar tranquilo. Vou botar ele na caixa aqui, tá? Pode chamar, pode chamar, pode chamar. Vou botar o Escriba também. Puxando, puxando. Já avisei que vai dar merda isso. Calma e sabedoria. CSGO.net Aconselho, então, o FPS GO. O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG. E participe do sorteio de uma baioneta Doppler e de uma baioneta Tiger Tooth. Formulário na descrição. É FPSGO.com.br. Acesse agora. Mano, vamos contar tudo bem. Vai todo mundo ali no Shield. Aí eu bango duas. Na primeira banca que vocês começam a entrar e... Vamos roxar, vamos roxar. Vai roxar, vai roxar, vai roxar. Ah, então vai, eu banguei uma. Duas. Na frente da janela, na frente da janela aí. Na porta, na porta, na borda do mercado. Espera. Segura, segura a mão. O cara sem cabeça, mano. Vou roxar, vou roxar. Onde que ele tá? Peguei. Na faca, pai. Caraca, meu Deus. Botei 0,20 sem certeza. Peguei uma aqui. Tem janela. Janela da merca. Tô pinando, tô pinando. Tomei, rapaziada. Tomei, tá lá no mercado, lá no mercado, lá no mercado. Mano. Boa, boa, boa. Janela, janela, janela. É sua aí, Filipão. Meu pai, o cara deu um tap no Filipão. Cetei no top. Nossa. Ó, tá aqui em cima do bombe. Peguei meio. Boa. Tem mais. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Tá, tá setei. Tem L, tem L, tem L, tem L. Tem L. Nada L. Tá bombe. Tá moscou, tá moscou então. Default. Ajuda aí, rapaziada. Tô entrando. Tem um balu no meio. Tá miado, miado na rata. A base é do pai. A base é do pai. Confia. É isso. Acabou. Ó, Gasseli e Filipão. Ruxa B que eu bongo pra vocês. Ruxa B maluco. Tem parada aí. Eu olho, relaxa. Ei, tem rato, tem rato. Tem nada, bem nada. Não, 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 maluco. Eita. Cadê? É isso. É isso. Com respawnzinho bom, tem que aproveitar, né, mano? Acho que eu caí, acho que eu caí. Acho que eu caí. Caí, caí, voltei. Tô jogando, tô jogando. Bora, 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 bora. Onde quem tá? Rapaziada, tô botando A. Tô botando A pra ir com vocês. Eu tô, eu tô com pouquíssima vida. Venta pra, venta pra... Se jogarem uma... Se jogarem uma... Volta B, vamo botar B. Ah, mas já tamo na A já, velho. Peguei aqui. Volta B, volta B. É, então. Tá todo mundo vivo, tio. Tinha normal. É isso. Vamo aproveitar esse respawn aí, ó. Tem que trazer a bomba, Felipão. Tem que trazer a bomba, Felipão. Rush L. Ô, rapaziada, eu tô passando, mano. Tô segurando o van. Eu era o último e passei primeiro, mano. Cercado? Tem B, mano. Na teoria tem B, velho. Cuidado com o resto aí, mano. Segura. Tanta boa, ele. Errei, errei, errei. Errei o tiro. Apaga, né, mal. Vou matar no meu escopo, mano. 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 Passei o bagulho, passei o dedo no scroll do nada. Mas acontece. Pô, nada de costas, uma BR. Avançou do nada. Banguei aí, mano. Pode avançar. Cravei cabeça. Cravei cabeça, rapaziada. Passa pro bombe. Tem jungle, tem jungle, tem jungle. Tem jungle. Peguei. Preciso plantar, mano. Dá porra. A gente tá outro. Peguei. Ai, tá meio, tá meio, tá meio. Esse daí se ferrou. Vai gente, vai gente, vai gente. Vai ganhar na vaga, gente. Boa, boa. Mano, 7 a 0, tio. Ó, vamo fazer, vamo fazer diferenciado. Só joga de Diego esse round. A gente vai ganhar ainda, confia. Só quer outra, só quer outra. Ô, net de padaria. Só quer outra, rapaziada. Tá nas suas costas, abriu-se. Vou pegar, eu vou pegar no meio. Não tomou barinha aqui já, mano. Ficou meio, opa. Ficou cravado. Se aparecer vai ter. Ele, 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 ele. Ele, ele. Tá preuda, scoutizada. Nossa. Joga muito, joga muito. Mercado, mercado. Mercado, tio. Eu peguei do mercado. É, ele. Mais ou mais do mercado. Ô, rapaziada. Vocês não pulam do tapete. Meu Deus. Não, 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 não. Ai, ai, eu pudei. Oxe, me aqui, 10. Tá bom, né? Ruxa, ruxa, ruxa. Ruxa, 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 ruxa. É, liga. É, liga. Bom, mata aí. Quer outra? Vai ter a cabecinha. Ó, tem que ser contra. Mano, tem L. Acho que ele foi Moscou, mano. Tá, liga, tá, liga. Pinei, tá lá, tá lá. Acho que tem várias. É o scout monstra, scout monstra. God, God. É o scout monstra, filho. Deve ter por aqui, Filipão. Peguei. Galera, a B tá open, tá ligado? Bando ao mercado, Filipão. Onde eu? A gente vai lá. É, a Babelão. Vou encostar. Vou tocar aí. Vamos ver aqui se tem alguém aqui. Olha isso. A tá suave, ó. E o número da cara vai guardar. Eu escutei, sabia. Só a pontinha da arma. Bora. Bora, pra puxar o pesquete. Cabecinha, cabecinha. Cabecinha. Acho que vai ser banido no primeiro dia do skit. Skit é o quê? É o melhor hack de CS, né? Eita, porra. Tomei. Ó, CT. Cês ganham, cês ganham. Cês dois juntos ganham. Se não vai ligar, não é ganho. Ó, tem aí, tem aí, Garcelo. Dá pra escutar. Aqui. Aqui? Ó, peraí que a neve tá ruim aqui. Quer pause? Quer pause? Não, não. Deve tá ruim aqui, já volto. Fome já. Ai, caralho. Eu tô tomando água pra foda, mano. Tá sendo sete vezes por dia. E a mil ganha, mano. Tela depois. Tema. 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 Ela já meteu um 4x3, hein? Que lei. Então, ó, tem a falada que vai jogar, ah, esse bomba é do pai. Tá, porra, revólver? Revólver no piso tá diferenciado. Tem aqui janela, rapaziada. Deixa com o pai. Ah, aí, faltou a caufa, ele... 2x1, sei lá. É mesmo? Ei, sem kit. Acabou, acabou, sem kit, sem kit, sem kit. Pior que eu tinha kit na janela, só que você não ia pegar nem a pauta, hein? Valeu, valeu. Partiu, partiu. É o kit. Saca a pegada de skin. Boa. Pega essa K aí e ganha. É nóis. Sem bala. É um bomb. Jogou. Ah, L, L. Tem kit lá, tem kit lá, tem kit lá. Toma. Vai, cheat, vai, cheat. Vai, cheat. God, cara. God, porra. Não deu tempo, fodeu. Aí já era. Ô, cê quer ver eu jogando bem, ó? Bora, bora, bora matar esse jogo aí. Eita. Uó, bode. Calma aí que eu tô curtindo rato, tio. Acho que tem ninguém bem não, Azul. Tem ninguém não, B. Aqui não é Twitch, posso falar. Os caras é bom. Mandoli. Mandoli. Ai, ai, ai. Tomei bomba aqui. Bomba aqui do pai. Tem meio? Tem. Cabecinha, cabecinha. Boa. Ah, bomba tá na base deles, mano. Entreguei a bomba. Tá aqui na base. Ele foi na Suezo. Bem provável, mano. God. God. Vou travar caverninha aqui. Vou travar caverninha. Beleza. Vou ficar pra lá. Boa, blusão. Os caras tá sem colete pra matar no peito de primeira? Palácio último aqui. Mano, ele tá palácio ainda. Ah, fio. Mano, vamo fazer uma call diferenciada, confia. Vamo pra todo mundo uma H&A e vamo ruxar caverna. Bagulho que normalmente os caras só fazem no hack e no forçado, tipo, fazer uma armada. Vou pegar o TikTok dele aqui. É. Jogou? Eu vou passar no TikTok. Puta que pariu. Foi mal, pai. Vou matar um. Matei um. Boa, blu. Boa. Quer pegar na faca? Tá na base. Tá na base. Olha onde o cara tá, mano. Perde-se. Perde-se daí, não. Meu pai. Olha o gazar dando TK. O cara é troll. Não, tô brincando com ele. Vai, Felipão. Ele vai aparecer aí, tio. Tô falando. Tô falando. Vou jogar pra M4T1S porque, mano... Tio, olha essa combinação, mano. Boa. Ó, banguei lá no meio. Boteu, pai, que é Tiktoker. Eita, boa. Acabou, mano. Acabou com os caras. Faquinha. Vamo finalizando a faquinha, rapaziada. É isso. Faquinha. Mas, valeu. Tamo junto aí, ó. Valeu. Shint, Gacela, Blusão. Tá ligado? Todo mundo aí, mano. Mano, é isso. Tamo junto, rapaziada. Só lembrando aqui no canal, com o Ch1337, todos os dias. Dois vídeos novos. Se você curtiu o conteúdo da hora do CSGO, se inscreve aí e ative o sininho. É nóis. Rapaziada, valeu, viu, mano? Tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera. É nóis. Mano, eu acho que os caras estavam cheatados, rapaziada. Eu tenho um, mano. Aquele Blue, eu tenho certeza. Porque o cara era ruim pra caraca. No começo da partida, ele começou só a dar bala, mano. E o Gazela também, mano. Uma hora eu vi ele andando esquisito. O cara parecia que tava andando. Ô, Felipão. Tio, eu tenho certeza que os caras estavam cheatados, mano. Tenho certeza absoluta, mano. Rapaziada, eu não sei, tá ligado? Mas, assim, eu chamei o Gazela. Eu não conheço os outros dois. Eu chamei o Gazela. Falei, mano. Mano, vamos jogar um Compilegite, tá ligado? Porque muita gente falou lá que você, pô, era ruim, pá. Eu chamei ele pra jogar Compilegite. E aí ele chamou esses caras. É, mano, não sei. Deem a opinião de vocês. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo analisando essa demo. Eu, mano, eu não quero julgar. Mas eu acho que ele tá cheatado. Posso estar chorando? Posso. Eu acho que tá cheatado. Comentem a opinião de vocês e, mano, bizarro. Mas é isso. Eu fiz uma finalização fake só pra dispensar os caras lá no Discord. Mas, enfim. Vamos lá, mano. Chamei pra jogar Legite. Falaram que ia jogar Legite. Gente, eu não sei até que ponto foi. Lembrando, todos os dias aqui no canal Cachorro 337 eu posto dois vídeos novos. Se vocês curtam. Agora é a finalização de verdade. Se vocês gostam de um vídeo de CSGO, da hora, mano. Frequente. Aqui no canal todos os dias vocês encontram dois. Então, ó. Se inscreve aí. Ative o sininho. Passa aqui todos os dias no canal Cachorro 337. São vídeos todos os dias. Tamo junto, guys. Eu aqui, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no Cachorro 337. Eu acho que eles estavam chutados. Porra, é sacanagem, mano. Cheguei pra jogar Legite, tio. Até o próximo vídeo, vai. Falou. Tchau, tchau.